E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Lair Jitsis Sem Limites Eu sou o Bruno Akanajin e galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar da vis-media Nós vamos falar de One Punch Man pessoal, porque temos aqui o vazamento, o suposto vazamento que pode ter revelado Qual será o estúdio de animação japonês a ficar em cargo da terceira temporada do anime de One Punch Man galera E pelo link, pelo link que nós temos aqui, vai ser o Estúdio Mapa Que pra quem não sabe, é o estúdio responsável pela animação de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e as últimas temporadas de Attack on Titan E vários outros animes Então galera, esse aqui foi um grande assunto essa semana, né? Esse vazamento gerou ali uma grande discussão, foi trendes ali nas redes sociais, no Twitter e tal Da galera comentando sobre o Estúdio Mapa pegar pra fazer a nova temporada de One Punch Man Muita gente otimista, muita gente pessimista, né? Gente que gostou, gente que não gostou aí dessa possibilidade E eu não poderia deixar de comentar aqui no canal, né? Mas galera, vamos aqui contextualizar um pouco esse assunto, né? Basicamente vai ser o terceiro estúdio que vai animar o One Punch Man, né? Primeira temporada, ela foi animada pelo Estúdio Madhouse Que é um estúdio ali que fez o anime do Overlord Que fez ali Claymore, Hajime no Ipo, Trigon, Death Note e muitos outros animes É um estúdio bem prezado pelos Otakus Os Otakus tem ali como um dos melhores estúdios Apesar de que nos últimos anos já não é mais a mesma coisa, né? Meio que a Madhouse, ela é uma sombra do que um dia já foi, né? Muita gente que trabalhava lá já saiu e tal Então hoje é um estúdio diferente do que ela antes Mas ainda é um estúdio de prestígio Pois então, depois ali da primeira temporada Ocorreu muita treta ali dentro da Madhouse Que eu acho que não vale aqui a gente detalhar, né? Mas basicamente houve problemas internos na Madhouse Por causa do One Punch Man Que não fez eles retornarem pra segunda temporada Então demorou pra sair a segunda temporada Depois da primeira Muito por causa disso, né? A Madhouse ainda pegou pra fazer ali os OVAs De One Punch Man Mas ela não voltou pra segunda Aliás, a Madhouse é um estúdio que é conhecido Por não pegar continuações dos animes, né? Eles começam a animar algum anime E depois eles não voltam Troca lá o estúdio Então a Madhouse, ela tem essa fama, né? De que ela não termina os animes que ela começa A única exceção, eu acho, é o Overlord Por algum motivo, algum milagre As quatro temporadas de Overlord Foi a Madhouse que animou Então, veio a segunda temporada E foi animada pelo estúdio JC Staff Que é o estúdio responsável por Shokugei Kinosoma E Damashi Fez ali os dois É um estúdio muito menos prestigiado Do que a Madhouse, né? Então foi muito criticada ali A animação da segunda temporada De One Punch Man Mas na minha opinião E na opinião de muita gente Eles conseguiram fazer um trabalho bem digno Ficou bem boa ali a animação Da segunda temporada É claro que houve uma queda de qualidade, né? Não tem uma animação tão detalhada Quanto a primeira Do One Punch Man Mas eu acho que eles conseguiram Mandar bem ali Na minha opinião E chega aí a terceira temporada, né? A gente já sabia que não seria O mesmo estúdio de animação E aí ficou a dúvida Qual seria E pelo visto Vai ser o estúdio mapa, galera Será que a gente vai ter o One Punch Man Com CGI Em todos os personagens? Fica aí o questionamento Mas galera Já já eu comento mais sobre isso Primeiramente Vamos ver em detalhes Aqui a notícia Então vai dar na tela a notícia Vindo diretamente aí do site J-Box Site que a gente utiliza bastante Aqui no canal Como fonte das notícias De animais Tokusatsu Cultura asiática Em geral Eu vou ler aqui pra vocês Já já eu comento mais, hein? Vamos lá Aqui, ó One Punch Man Terceira temporada Estaria no estúdio mapa Segundo vazamentos Informações Vem do perfil de vazamentos Foi do Shonen Leaks Shonen Leaks Que trouxe essa informação Essa semana Primeiro O perfil Shonen Leaks Especializado em novidades Vazamentos Postou que a terceira temporada De One Punch Man Estaria sendo produzida Pelo estúdio mapa A informação não é oficial E o perfil possui Uma verificação no Twitter Por ter pago É Twitter Blue Outros leakers Já apontavam Que haveria mudança No estúdio sim, né? Aí tá aqui o post Do Shonen Leaks Eles comentam Leak One Punch Man Season 3 Vai ser animada Pela mapa Caso se concretize Seria o terceiro estúdio Pelo qual a série passa Primeira temporada Foi o Madhouse Como eu falei E a segunda temporada Foi o JC Staff Então tá aí Basicamente Essa aqui é a notícia Galera Bom O que eu acho sobre isso? Cara Assim Eu não tenho Uma real Preferência Por estúdios Eu acho que Todos os estúdios Aí Japoneses São competentes A sua forma É claro que você tem ali Os estúdios mais renomados E você tem outros ali Que Não são Mais indicados Para projetos Desse tamanho E tal Então Na minha opinião O JC Staff Fez um bom trabalho Ali depois que a Madhouse Saiu Eu achei que eles mandaram Muito bem ali Na animação E eu espero Que o mapa Também mande bem Para pegar O One Punch Man O One Punch Man Ele é um anime Muito popular Então ele se tornou Muito popular Ele foi um grande estouro De quando ele saiu E ele precisa De uma boa animação Porque ele tem muita ação Ele é um anime De ação Ali de super heróis E tal Então A ação impressionante Da primeira temporada Foi um dos principais fatores Que chamou a atenção Sobre o estúdio mapa Em si Eu acho que A principal questão O elefante da sala É que muitos fãs Estão temendo Os fãs mais puristas De que eles vão utilizar Muito CGI Muita animação Computadorizada 3D Para fazer ali As cenas de ação Que é algo que Os otakus mais puristas Despressam Tem muita gente Que não se importa E tal Mas tem muita gente Que abomina CGI Nos animes Você está tendo Atualmente Chin Solnei Que utiliza Muito CGI Apesar da animação Ser muito boa Na minha opinião Um dos melhores Animes Ao utilizar CGI Nas cenas E tal No One Punch Meme Pode ficar estranho Mas eu confio Eu confio Mesmo que use CGI E tal Se conseguir adaptar Bem a história E ficar legal Eu estou otimista Eu estou realmente otimista O problema é o meme O eterno meme De que o estúdio mapa Ele pega Todos os animes Todos os animes Todo anime Meio enrolado Com a animação E tal Uma continuação Estúdio mapa Pega Então meio que Quando um estúdio Ou ali Uma licenciadora Uma vis média Ou o que seja Está enrolado Com a animação Eles chamam O estúdio mapa Meio que tem Um botão de emergência Escrito mapa Aí eles quebram o vidro Bate E aí vem o estúdio mapa Para socorrer Então o estúdio mapa Ele pega Muitos animes Que a galera Acha exagero Mas é isso galera Em resumo Não está confirmado É um vazamento A gente vai esperar Sair o primeiro trailer Sair as informações especiais Mas a princípio Estúdio mapa Pode pegar Para fazer A terceira temporada De One Punch Man Galera Deixa nos comentários Se vocês acham Uma boa Vocês acham Que é uma boa escolha O estúdio mapa Para fazer A terceira temporada Ou vocês escolheriam Um estúdio diferente E tal E vocês acham Que eles vão meter Um monte de CGI De animação 3D De One Punch Man Ou eles vão fazer Uma animação parecida Com a da primeira Da segunda temporada É Deixa nos comentários A opinião galera Mas é isso Pessoal Deixa um like no vídeo Se inscreva no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Aqui no nosso canal Seja parte da nossa Comunidade do Youtube É Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar um patrocinador Ou patrocinadora Apoiadora do nosso canal Então botando Seja membro Aí embaixo E continuem nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre One Punch Man Mapa Anime Vis média E muito mais Aqui no nosso canal Nerd Sem Limites E falou galera Tchau 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 t